Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ebo aí Vamos comigo já pra mais um vídeo, mais uma vez aqui de modo carreira treinador Então cara, já deixa o seu like aí, porque a série já tá chegando no finalzinho Eu acho que essa é a última temporada, né? Tem que me dizer isso, porque tem galera, tem as pessoas que gostam Mas também tem que trazer coisas novas pro canal, né? Eu não vou ficar muito, muitos anos trazendo modo carreira Tipo direto e não trazer outra coisa Tô pensando em trazer Ultimate Team depois que eu acabar esse modo carreira Deixa aí nos comentários o que vocês acham, beleza? Não quero nem saber, né? Vamos aqui continuar só E vou ver os jogadores que vocês me deixaram também Falaram pra mim repatriar o Marshall Eu já tinha contratado ele lá no West Mas eu tinha tocado pelo Payet, né? Mas agora, achar dinheiro, mano Vou pedir jogador top pra vocês Porque eu tô com uma renda de 81 milhões Então eu quentei contratar jogadores fortes O Liam Bench Eu já tinha perguntado pra ele também Só que a galera também deixou em piso Hum, ele é bem caro, né? Mas eu acho que com esse novo orçamento Eu acho que vai dar pra nós contratarmos ele Também deixaram o Danilo Pereira do Porto Nunca ouvi falar desse jogador, mano Mas tem muita gente que deixou ele, né? O over dele deve ser alto Ele tem 27 anos também Então vou pedir para observar Perguntar também Caramba, mano Vocês me deixaram o jogador pra caramba aí Basuer do Ajax Vamos perguntar aqui sobre ele Contratado acaba em 10 meses Pena que eu não tô no meio da temporada, né? Você me dava pra pegar vários jogadores Caramba, interesse em Tony Merchel Tá 145 milhões, né, mano? Putz, merda que eu deixei ele por 50 Os caras evoluem, né? Don Sá Do Bolonha O cara tá quase sendo observado Então vou aproveitar aqui Já deve faltar pouco tempo, né? 6 dias De novo ele Donnarumma Tuguleiro que deixaram em peso Caramba, não dá pra perguntar ainda Tá barato Deixa eu ver aqui o que dá pra fazer por ele E o Ruben Neves 6 milhões mais 10 milhões Tranquilo Ó, Basuer 17 Basuer Deixa eu ver O Benévis também O Benévis mais 6 milhões Cara, quero saber Os overs dele Deixaram pra nossa lateral esquerda Grimaldo 23 anos Vamos dar aquela perguntada Caramba, tô insistindo no Matheus Pereira Então vou tentar mandar uma oferta 15 milhões pra oferta inicial Tá de bom tamanho Um Bernardeschi Meio direito Aí sim Uma posição que eu estava precisando Agora deixa eu esperar Aqui restam 6 dias só Então depois eu pergunto sobre mais Donça 50 milhões Que bosta Não, não dá Eles não vão aceitar Mandar 25 Metade do que vocês estão pedindo Grimaldo 41 Caramba, tá todo mundo muito caro Será que eles aceitam 18 Tomara Já vai quebrar meu galho Puta merda O Telecê aqui também tá caro demais Trago isso que só custa 6 milhões O que eu vou fazer Ai merda Eles vão recusar na hora De cara Brent 61 milhões A não sei Cavaleiro O cara tá valendo 30 milhões Já Então vou mandar o Cavaleiro Mais 20 Cara Cavaleiro ele é muito bom Não tem interesse no Meineves Assim já era Então vou mandar 20 milhões Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Tá ficando difícil Exatamente Pelo Basuer É a mesma coisa Então vamos mandar aqui 13 13 milhões Tranquilo Outro lateral esquerdo O Gaiá O cara tá com over bom também Over muito bacana O preço dele também não é tão caro Pode dar sim O Iturbi O cara tá no Roma Tá na Roma Galera Eu não vou mais ficar sendo mão de vaca Na moral Vou gastar esse dinheiro Porque senão Vou acabar a janela Com 80 milhões Pro gol deixaram o Espina O cara já tá com 30 anos É da Colômbia Do Arsenal Vou perguntar aqui também Aí me deu o Porto O cara é ponta esquerda Pode ser bom Espero que ele pegue como meia De algum dos dois lados Já seria bom demais Beleza Só são esses Depois eu vejo mais Vamos só avançar Que faltou só 10 dias Pra acabar a janela E eu ainda não contratei ninguém Só me deram uma contraproposta De 31 Então vamos mandar 25 Acho que eles aceitam O Matheus Pereira Já definiram 26 milhões Manda 20 Espero que eles aceitem Tranquilo E Turbi 31 milhões Acho que tá barato Então vou mandar 20 Tem que aceitar Olha, eu posso transferir Pelo Capese Esse Capese é bom, cara Vou pedir 13 só Espero que eles aceitem, cara Olha, eles têm interesse No Cavaleiro Querem 24 Não sei, cara Eu vou mandar aqui Mas eu acho que Eu não sei se eu fecho, cara Eu não sei Olha, já o Espina Só dá 14 Vou mandar só 8 milhões Acho que eles aceitam Brahim 47 Caramba, velho 23 57 pelo Gaiá Não vou gastar Do dinheiro assim No lateral, né, mano Na moral, né Tá muito caro Olha, alguns times Aceitaram as propostas 20 milhões pelo Iturbi Ah, tranquilo Tranquilo Bora Importante no time Pode vir Basuer 13 milhões Aceitaram Beleza Ele, o Basuer Ele deve ser bom Espero que 13 milhões Seja um bom preço 20 milhões pelo Danilo Pereira Tranquilo 5 anos Importante no time também Ele só querem 26 milhões Pelo Matheus Pereira Vai dar 26 Então Não sei, não sei Não sei se eu fecho com ele Caramba, querem 43 milhões, mano Ainda tá muito caro, velho Eu aceito em 36, velho A última proposta Querem 10 e 500 Tranquilo, então Vamos fechar 10 e 500 Fim de papo, né Depois eu vou ver como é que tá Esse Ospina aí, né Ó, aceitaram pelo Brent Cavaleiro Mais 24 milhões Esse eu não sei Eu não sei se eu fecho com esse 31 milhões pelo Grimaldo Ele eu acho que eu vou ter que dar, né Não tem jeito Não tem jeito Eu acho que eu vou ter que dar Vou dar 31 milhões e 500 Tranquilo Definirou 36 milhões pelo Braem Então eu vou mandar o Cavaleiro Cavaleiro Mais 5 5 milhões Mano, o Sabedoria tem rivalidade com todos os times Isso fica muito complicado Menardesca Podem aceitar 27 Já temos dois jogadores aqui pra fechar o contrato Danilo Pereira e Basuer Vou dar uma pesquisada pra ver qual que é o que vale mais a pena O Basuer tá 37 milhões mais barato E 40 mil de salário mais barato Vou ver já já Aceitaram 26 milhões pelo Matheus Pereira Vou mandar 5 anos Importante no time Olha, eles aceitam trocar Só que querem 1 em 500 Tranquilo Vou mandar 1 em 500 Aceitaram 36 milhões pelo Gaia Mas eu acho que não, né Muito caro Eu vou ficar mesmo com o Grimaldo Definiram 13 milhões Tá barato até, né Então eu vou mandar 13 e 500 Que é o que eles querem E o Ibrahim Pode ser que venha Aceitaram 10 e 500 pelo Espina Importante no time Tranquilo Outro jogador que já podemos fechar é o Iturbi Deixa eu ver É compra Pode ser da hora Pode ser legal Vamos esperar Eu mandei um importante no time pra ele Ele não gostou E tô fundamental no time Aceitaram 31 milhões pelo Grimaldo Então vamos aqui negociar o contrato Eu acho que vai acabar Eu acho que vai dar certo isso tudo, mano Eu acho que vai dar certo O único que já podemos fechar é o Matheus Pereira 26 milhões Vamos esperar Tranquilo, galera Já definimos um Olha, podemos fechar também com o Matheus Pereira Já definimos um volante pra pegar Basuer ou Danilo Pereira Eu perguntei lá no Facebook Pro nosso grupo Se você não faz parte do nosso grupo Você tá perdendo muita coisa, meu parça Então, mano Vai aí no nosso grupo Que tá aí na descrição Só entra nele Lá no Facebook Você só aperta Pedir pra entrar Que eu deixo todo mundo entrar Tranquilo Eu até concordo com vocês Porque Danilo Pereira Eu perguntei Ele tá mais caro E o Basuer tá mais barato E como tem gente falando Que eu copio demais o Mu Então pra esses babacas Não ficar falando merda no comentário Vamos fechar aqui com o Basuer Que vai ser a nossa nova A primeira contratação, né, cara 13 milhões Nosso novo volante Quero ver quanto é o over dele Deixa eu ver O cara é over 78 Aí sim, velho Aí sim Eu quero vender o Cavaleiro Pra eu fechar com o Matheus Pereira Galera, eu acho que eu vou fechar com o Iturbe Ele tá bem barato, né 20 milhões Então vamos fechar com ele Sobraram 59 milhões Então eu vou fechar com o Iturbe Eu não quero nem saber Preciso de um meia-direita mesmo Vamos dar uma olhada aqui no Iturbe Deixa eu ver Cara, ele pega como meia-direita aqui Maravilha E ele é muito craque Ele é muito mito Aceleração 93 Pique 92 Cara, o Belli também é muito bom, velho Esse pau vem do Cavaleiro Eu uso o Belli Sei lá, mano Olha lá, nosso time tá legal, mano De nome, Iturbe Cabela Não tá, o time tá um apelão, né, velho Da hora Basuer Masquerano Tá muito bacana Vou fechar com o Grimaldo também Que é urgente Estreia na Liga Italiana Contra o Novara O time acabou de subir Eu acho que nem tem necessidade de fazer, né Vamos dar aquela simulada E o time empatou, cara E o time empatou, mano Meu time é um elenco que tá mó bom E ainda empata com o Novara Olha, 1 e 500 Aceitaram pelo Bernadeschi Ele eu não sei mais Se eu fecho com ele Tranquilo Ele quer ter uma função mais importante, cara Ele é fundamental, né Então vou fechar com o Grimaldo Que é muito importante Ele quer ser convencido, mano Quer receber mais dinheiro Que safado Não, beleza Tá certo Vamos mandar aqui Tem que aceitar Espina também Vamos mandar fundamental no time 120 mil Se eu contratar ele Ele vai ser pra ser titular, né Não vai ser pra ser reserva do Drago Esse aqui Pra apósito Eu seria pra vender o Ricardo Alvarez Tranquilo, mano Pode levar ele Que eu não vou usar Aceitaram 13 e 500 Pelo Cavaleiro Tranquilo O Brahim ele é bom, mano Ele é muito rápido Eu acho que eu vou fechar sim, né Porque eu tô com dinheiro de sobra Donnarumma Dizem 76 Over dele Vamos perguntar Eu quero contratar ele, cara Boa diferença pra vender o Grim, cara Eu vou vender esse cara chato Porque Ele é bonzinho Mas ele enche muito saco pra jogar, velho Ele não vai jogar, mano Ele também quer mais dinheiro Caramba, mano Vou fechar 100 milhões pra tu, velho Aceita, mano Tu tem prioridade Olha, dá pra fechar com o Brent Tem o Matheus Pereira aqui também Não sei Eu não vou contratar o Matheus Pereira Porque eu não quero deixar o Cavaleiro no banco, né Eu posso contratar o Brent Pode ser, pode ser, cara Pode ser Vamos só avançar Tem que ter uma função mais importante Beleza, então, mano Vou te mandar isso Cara, eu vou mandar 20 milhões Não Cara, eu vou mandar 25 milhões pelo Donnarumma O Grimaldo aceitou, mano Sem pensar das vezes Eu vou ter que fechar com ele Porque o cara é lateral esquerdo E é prioridade Grimaldo Over 80 Aí sim O cara é bom, velho Olha, Vidal Masquerano Oxford Cara, o nosso time tá ficando Muito bacana, velho Gabriel e Coman no ataque Aí sim Outro jogo fácil, time Se perder de novo, mano Se empatar, sei lá Vai me decepcionar, cara 4x1 Gol do Gabriel Do Coman, do Iturbi E do Odegaard Hum, Brahim aceitou É Brahim ou é Brent Dependendo do final Do como terminar Mas decide, cara Vamos avançar Vemos 20 milhões 25 milhões O quanto é baixo é demais Então 25 milhões Mais o Drago Isso que já dá Dá uma repensada, né Mino Tranquilo, galera Faltando 6 horas Eu já vou definir o time Ou é o Brahim ou é o Brent Quem eu fecho O Brent tá bem mais O Brahim O Brahim tá bem mais barato O Brent tá Vou gastar 10 milhões a mais E ainda dá pra eu pegar o Ospina Então eu vou pegar o Ospina E o Brahim, fechou Pode vir, Brahim E ainda vai sobrar 8 milhões Vamos fechar aqui Sobrou 7 milhões ainda Daqui que eu faço Beleza, galera Eu tô precisando urgentemente De um volante Então eu vou perguntar Pelo Daniel Alves, cara Vou pedir 3 milhões nele E, mano Seja o que Deus quiser Eu acho que eles não vão aceitar Porque é muito pouco também, né Eles aceitaram Mas não vai dar tempo Faltou só 2 horas, cara Será que eu consigo pegar O Daniel Alves? Vou pedir por 2 anos Cara, ele tem que aceitar, velho Beleza, vou aproveitar esse finalzinho, né Pelo jeito não vai dar pra contratar O Daniel Alves mesmo Porque faltou 1 hora só Vamos arrumar a numeração Oilo, galera Ospina com a 1 Vidal com a 2 Maschinano com a 5 Oxford com a 3 Grimaldo com a 4 Basuer com a 15 Iturbi com a 8 Ibrahim com a 7 Cabela com a 10 Gabriel com a 9 E Coman com a 11 Fechou, mano Acho que ele mostrou Um grande time, velho Pra disputar a Champions Eu espero, né Também não é tão apelão, né Beleza, que é até difícil Saber o que vai treinar, né Porque tem muitos jogadores Que terão muito futuro, né Jogadores promissores Deixa eu ver DCBB Não, DCBAD Tranquilo Beleza, galera Acabei encerrando o vídeo por aqui O vídeo já tacou uma hora Mas eu tinha que Mano, eu me empolgo Quando eu tô fazendo contratação, cara Eu não consigo mais parar, mano Eu não paro mais Eu só continuo fazendo Então Eu vou acabar Encerrando o vídeo por aqui É claro Não esqueça de deixar o seu like também Se inscreve aí no canal Que me ajuda pra caramba Pode ter certeza Fique com Deus Até a próxima E falou I've been counting days To get away To see you again See you again Tchau Tchau